Quer fazer bom negócio? Então faça como o soro vestido, venha pra vir e silva e aproveite estas ofertas imperdíveis. Válvula hidra completa, colorida, R$ 84,90. Bacia branca, sanitária, araxá, só R$ 39,90. Caixa d'água poliéster, 500 litros, forte, Lep, R$ 119,90. Tinta coral, rende muito, 18 litros, só R$ 129,90. Massa corrida, 18 litros, Six Colors, R$ 26,90. Viu só? Não dá pra perder. Só aqui o barato e a economia com ofertas todos os dias. Vira e Silva, a maior e melhor loja de materiais para a construção da região.